O Exército de Israel anunciou nesta quinta-feira ter realizado bombardeios contra a Síria depois de um lançamento de um míssel sírio que caiu no deserto de Negev, perto de uma instalação nuclear israelense. De acordo com a agência oficial Síria, o Exército Israelense lançou mísseis das colinas de Golã contra posições nas imediações de Damasco. A ONG Observatório Sírio para os Direitos Humanos afirmou que os bombardeios destruíram baterias de defesa antiaérea em Demir, cidade a 40 quilômetros de Damasco, onde teriam sido armazenadas armas que pertencem a milícias pró-Irã. Israel nunca reconheceu que dispõe de um arsenal nuclear, mas especialistas estrangeiros garantem que o Estado Hebreu tem de 100 a 300 atos divas nucleares. Desde o início da guerra na Síria, em 2011, o Exército Israelense realizou centenas de bombardeios contra a força de Damasco, tropas iranianas e combatentes do Hezbollah libanês. O Estado Hebreu garante que quer evitar que o principal inimigo, o Irã, consiga se implantar na Síria. O Estado Hebreu guardia e o Senhor Jesus participando, gede. Obrigado.